Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universo Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, estrelas do tamanho de galáxias. Será que é possível deixar uma estrela do tamanho de uma galáxia? E se ela explode, o que será que acontece? É isso que nós vamos testar aqui nessa simulação de Universo Sandbox 2. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. É pois é pessoal, aqui pelo Universo Sandbox nós conseguimos alterar parâmetros nas estrelas e conseguimos alterar também o seu tamanho. Olha só, por exemplo, aqui no nosso Sistema Solar, olha o que a gente consegue fazer. Indo aqui nos parâmetros da estrela, no raio, olha só, conforme a gente aumenta aqui o raio, olha, a gente consegue ir expandindo a estrela. E ela vai ficando muito grande pessoal, olha só isso. Perceba que aqui, olha, ela praticamente já ficou quase que do tamanho do nosso Sistema Solar. Cara, que loucura. Olha só isso do Sol. Então eu deixei o nosso Sol aqui praticamente com o tamanho aqui do Sistema Solar. Será que ele permanece assim? É pois é. Ué? Tem algo periculoso aqui, o nosso Sol detonou. Mas muito bem, conseguimos alterar aqui o tamanho das estrelas. E o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui uma nova simulação. Vamos tirar a nossa galáxia aqui de fundo, olha só. Deixar somente o espaço vazio. E... Ok. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte. Aqui nesse espaço vazio, eu vou adicionar a nossa Via Láctea. Olha só. Aqui na opção de Galáxias, nossa galáxia via Láctea. Ok. E é o seguinte. O nosso objetivo é criar uma estrela do tamanho da nossa galáxia. Será que é possível? Vamos tentar. Pra começar, eu vou escolher uma estrela já com um tamanho considerável. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma toicinha gigante. A BattleJose. Olha. Vou colocar exatamente a BattleJose aqui nesse ponto. Perceba que ela ficou orbitando ali nossa galáxia. Indo até a BattleJose. Aqui está a BattleJose. Será que a gente consegue alterar o tamanho dela pra que ela fique do tamanho de nossa galáxia? Vamos tentar. Então olha só. Aqui na opção de Raio. Vamos aumentando o raio aqui da BattleJose. Ela que é uma estrela lá da constelação de Orion. Alfa Auriones. E olha só. Aumentando aqui o tamanho da BattleJose. Será que ela chega ali próximo da Via Láctea? E aumentando, aumentando. E perceba pessoal, ela acaba se transformando num buraco negro. Já suspeitava disso. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que alterar, ou melhor, travar a densidade dela. Porque senão, conforme a gente aumenta o raio, a densidade vai aumentando junto. E ela pode se tornar assim. Um buraco negro. Então aqui do outro lado da nossa galáxia. Olha só. Vou colocar aqui BattleJose. Ok. Toicinhas nos testes, hein? Vamos lá. Tentando selecionar. Acho que já borrou tudo aqui. Deixa eu começar uma nova simulação. Então, mesmo esquema. Olha o fundo aqui. Eu vou trocar somente estrelas. Ok. Coloquei já aqui nossa galáxia via Láctea. E vamos continuar aqui com a BattleJose. Olha. BattleJose. Ok. Então, o que a gente vai fazer dessa vez, pessoal? Vamos lá. Indo na BattleJose. Que estranho. Tá bugando. Calma aí. Deixa eu colocar a BattleJose um pouco mais afastada aqui. Aí, agora foi. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Vou aumentar um pouquinho aqui o raio dela. Porém, eu vou travar... A massa. Travei a massa dela. Ok. E... Olha só. Aqui a posição. Nossa Via Láctea ali. E eu vou aumentando o raio dela. E vai, e vai, e vai, e vai. Não conseguimos. Na outra BattleJose ali... Nosso objetivo é esse. Tentar deixar a estrela... Do tamanho da galáxia. Deixa eu colocar aqui o parâmetro. Ok. Selecionado aqui essa BattleJose. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A densidade já tá travada. Eu vou pausar o tempo agora. E vamos aumentando o raio dela. Será que agora vai? Vai aumentando o raio. E... Oh! Cara, conseguimos. Olha o tamanho da BattleJose, pessoal. O detalhe é que o FPS caiu lá embaixo, cara. Ok. Então o segredo, pessoal, é deixar a densidade travada. E o tempo pausado. Cara, olha só isso. O FPS caiu bastante aqui. Mas... Conseguimos aqui deixar a BattleJose do tamanho da Via Láctea. Cara, que loucura isso. Olha só. Aqui, nossa Via Láctea inteirinha. E ali é a BattleJose. Porém... Vamos dar o play na simulação e ver o que acontece. 3, 2, 1 e vai. Eita! E olha só. Se tornou aqui um buraco negro colossal, pessoal. Por quê? A estrela acaba colapsando no seu próprio interior. É tanta matéria, mas tanta matéria, que ela colapsa e se torna ali um buraco negro. Só que olha o tamanho, né, desse elemento aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos detonar estes elementos, olha. Ferramenta Explodir. E vai. Ok. Olha só isso, pessoal. Então, uma explosão de uma estrela agora do tamanho de nossa galáxia. A Via Láctea. Olha só isso. E vamos ver agora que interessante, hein? O que acontece com a nossa galáxia inteira no decorrer dessa explosão? Será que ela desmancha? Olha, avançando no tempo. Eita! Bugou! Mas pelo, né, obviamente, ela iria causar ali uma grande, né, interferência ali na nossa galáxia. Seria como se fosse um choque de galáxias. Interessante. Será que dá pra gente detonar mais isso daqui? Ah, não. Então, pessoal, interessante, hein? Conseguimos deixar uma estrela do tamanho de nossa galáxia. E uma supernova, praticamente, aí. De uma estrela do tamanho da galáxia. Impressionante o que conseguimos fazer com o Universo Sandbox, hein, pessoal? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Simulação interessante, hein? Deixa o like e compartilha, hein? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E sim, inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto